Música Morre cantora gospel Fabiana Anastácio A cantora Fabiana Anastácio morreu na manhã de hoje após lutar contra a Covid-19 A notícia foi confirmada na página oficial da artista que era conhecida por suas obras no gênero gospel Fabiana Anastácio estava internada há cerca de uma semana na UTI de um hospital de São Paulo Uma vaquinha online estabelecida pela família chegou a arrecadar 15 mil reais para ajudar no tratamento A cantora Fabiana Anastácio é conhecida pelo louvor Adorarei Tendo mais de 68 milhões de visualizações no Youtube A cantora apresentou sintomas da doença na última semana e precisou ser internada Ela estava na UTI e segundo nota da gravadora Toda Music tendo dificuldade de respirar Nesta quinta-feira ela não resistiu e acabou falecendo O perfil da cantora no Instagram também informou sobre a morte de Fabiana Nos comentários fãs deixaram mensagens Diversos cantores evangélicos lamentaram a morte da pastora e cantora gospel Fabiana Anastácio A artista era muito conhecida no meio evangélico Em postagens muitos destacaram a grande voz que Anastácio tinha Comunicamos o falecimento da cantora Fabiana Anastácio A artista era muito grande A artista era muito voltada Anastácio protestou